Imagens de câmara de segurança mostram o momento em que um atirador dispara contra um casal em Santa Rita do Itueto, olha só. Olha lá, ó, ó, o homem morreu e a mulher foi atingida de raspão. O Ronerson Pinheiro tem as informações desse caso. O suspeito do crime já foi preso, né, Ronerson? É isso mesmo, Lico. Esse crime aconteceu na noite de ontem no distrito de São José, né, na noite dessa terça-feira, no distrito de Alto São José, na cidade de Santa Rita do Itueto, no Vale do Rio Doce. O homem, né, foi baleado, a mulher também, os dois foram socorridos pela ambulância, né, a mulher foi baleada de raspão no abdômen, passa bem, já o homem veio a óbito, né, no deslocamento aí, para, sendo quando ele era direcionado para o hospital. Nas imagens que nós vamos assistir agora, é possível ver que os dois caminham, né, o homem já chega, atravessa a rua, chega, começa a efetuar os disparos, a mulher, para se proteger, é claro, foge, né, volta para trás e o homem começa a correr. No momento em que o autor dos disparos, ele vai para cima dele e efetua os outros disparos. Nós vamos ouvir agora o que o sargento Juliano Santos disse. Foi montada uma operação aí, com apoio das parnições das cidades vizinhas, e deslocamos até o local, e durante o trajeto descobrimos que um dos autores estava omiseado na propriedade rural, e deslocamos para a referida propriedade, localizamos o veículo utilizado no crime, e um dos autores foi preso flagrante. Ele confessou a participação no crime, e mostrou onde as armas utilizadas no crime estavam escondidas, e dando continuidade à operação, outras equipes deslocaram até o distrito de Alves São José, na cidade de Santa Rita do Itueto, e também obtiveram sucesso em prender quatro autores de tráfico de drogas, apreensão de uma pistola 380. Durante a ocorrência, nós verificamos que a motivação do crime é referente ao tráfico de drogas no distrito de Alves São José, e que a vítima, oriunda da cidade governada do Valadares, estava praticando tráfico de drogas na cidade, inclusive foi encontrado com a telote de cocaína nos bolsos da sua bermuda, e que teria então iniciado uma disputa pela venda de drogas no distrito da referida cidade. O autor dos disparos confessou a participação no crime, e também mostrou, levou os policiais militares aonde estavam os demais autores, e também o mandante desse crime. Ele disse aos policiais que recebeu dois mil reais para dirigir o veículo, para que o outro efetuasse os disparos. Muito triste esse caso, Nico. Eu volto com você. É triste demais, e as câmeras de segurança foram suficientes para ajudar nessa investigação aí. Olha só, parece que ele volta e pega alguma coisa que cai lá, né, Bebiano? Agradeço o Rony, deixa a imagem na tela aí, Bebiano. Parece que o executor volta para pegar alguma coisa que... É... Ah, entendi. Olha lá. Ah, tá. Ele volta ali e pega alguma coisa que a gente não consegue dizer. É... Não dá para a gente afirmar, né? Ah, tá. Essa imagem aí é mais nítida. Olha lá. O momento que começa a execução. Olha. Agora, ó. É, ele volta e pega alguma... É. Parece até uma arma, né? Nossa, meu Deus. É para todo lado. Santa Rita do Itoeto, gente. É impressionante, né? Como é que a violência... Ela ficou descambada, né? Criança de credo. Olha. Ah, então provavelmente ele tentou sacar a arma para reagir, né? Pode ser. Pode ser. Aí. Nossa, meu Deus. É.